Então, agradeço as deferências dos colegas Edis, dizer que o ano que vem, a Semana Municipal da Adoção, ela começa no dia 13 de maio, no próximo ano, de 2024. Vários colegas apresentaram temas importantes, o vereador Fiusa falou da humanização, e eu acho que a adoção, ela passa essencialmente por isso, o amor que transborda, e o vereador Fiusa falou de uma expressão de que ele não, ele usou no início assim que, como se fossem irmãos de sangue, e eu quero lhe dizer, vereador Fiusa, que é essa a sensação, eu acho, assim, eu em relação aos meus irmãos e aos meus pais, e ouço os meus pais dizendo isso, que essa relação, esse afeto, esse sentimento, faz com que não tenha essa diferença, né, dado o afeto que se estabelece nessas relações, o que se precisa estabelecer. Então, a gente está falando essencialmente de humanidade, de afeto, mas de todos os temas que permeiam, que vai na responsabilidade. O vereador Rafael Trouxe levantou muito bem os trabalhadores e trabalhadoras da assistência social, né, que atuam nos abrigos, que atuam nas casas-lares, que é nesse interstício dessas crianças que não estão nas suas famílias e que estão aguardando uma decisão judicial, né, se retornam para a família de origem ou se são encaminhadas para a adoção. Período, todos são períodos dolorosos, né, gente, todos são períodos difíceis, dolorosos para essas crianças. Então, eu destaco aqui a importância, acho sim, vereador Alberto não está aqui, mas a ideia é que nós possamos colocar em prática essa semana todos e todas, no momento oportuno, discutindo a questão do afeto, toda a questão da saúde mental, psicológica, de quem adota, mas dos adotivos, e eu tenho muitos amigos adotados e adotadas, né, então nós precisamos trabalhar com essas questões também, mas do ponto de vista legal, a importância e responsabilidade que o judiciário tem, né, e todos os órgãos que se envolvem nesse processo. Viva a adoção, viva quem adota, viva os adotivos e o ano que vem vamos trabalhar com muito esmero nessa semana. No momento oportuno, votarei favorável. Obrigado, presidente.